Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que eu vou falar sobre o melhor raticida do mundo, ou seja, o melhor veneno para rato do mundo que nós temos em atividade aqui no Brasil. É claro que a gente trabalha com os ratos que estão em ocorrência no Brasil. Três espécies de ratos podem ser controlados com venenos no Brasil. Musmusculos, que é o camundongo, ratos norvérgicos, que é a ratazana, e o ratos ratos, que é o rato de telhado ou rato negro. Nós encontramos em grande quantidade esses ratos aqui no Brasil e a gente precisa fazer o controle devido aos problemas de saúde, as doenças transmitidas por esses ratos e os prejuízos que esses ratos trazem aos estabelecimentos que armazenam e manipulam alimentos. Pessoal, eu quero bater em cima desse produtinho aqui, ó. É o Rato Whey da Kimi Whey. Por que ele é o melhor veneno para rato do mundo? Eu vou explicar durante esse vídeo, assiste até o final que você com certeza vai poder tirar suas conclusões e provavelmente concordar comigo. Rato Whey, para quem adquire esse produto aqui, para quem utiliza, você controlador de pergas profissional, o cheiro já é um diferencial. Você não vai sentir um cheiro tão gostoso, tão atrativo quanto desse produto aqui. Segundo motivo, o cheiro ele não sai facilmente, ele não perde o atrativo facilmente. Leva meses. Eu mesmo fiquei com esse pacotinho aqui, aberto dessa maneira, em cima da minha mesa, do escritório, por mais de 30 dias, para ver se o cheiro ia passar. E o cheiro dessa semente de girassol aqui, dessa isca, não saiu mesmo depois de 30 dias com o sachê aberto. Agora, você imagina se você utilizar o sachê fechado. Por quê? Porque o cheiro extravasa pelo papel. Isso aqui é uma embalagem de papel, facilita a abertura. Você não precisa ficar fazendo peripézios para abrir o pacote, não precisa de tesoura nem nada. Ele abre facilmente. E se você precisar usar ele fechado para durar mais tempo no porta-isca, ele vai continuar atrativo e vai manter a sua semente de girassol por muito mais tempo ali, sem sofrer danos com água, com calor, com mudanças de temperatura. Enfim, olha só também outra coisa, pessoal, um dos motivos de eu falar que esse é o melhor raticida do mundo é por causa disso aqui. É a qualidade na semente do girassol. Você encontra pouquíssimas falhas, ele é muito bem homogenizado. Quando é colocado aqui o raticida, além de ele estar presente na casca, ele está também dentro da castanha. Se o rato pegar uma semente de girassol só, ele morre. O que não acontece com a grande maioria dos outros raticidas, que o rato precisa comer uma quantidade muito grande do raticida para morrer. Então a gente escuta relatos de pessoas falando, olha, usei raticida tal, semente de girassol, o rato comeu um monte e não morreu. Não resolveu o problema. Por quê? Se não tiver em todas as sementes bem homogêneo esse raticida, o rato pode pegar sementes que não tem uma quantidade de raticida necessária para ele morrer. Ele vai comer uma castanha ou duas, não vai gostar, porque essa semente de girassol é de baixíssima qualidade e aí o rato vai recusar a oferta da isca que você vai colocar. A Kimiway só utiliza semente de girassol selecionada de mais alta qualidade, por isso que o raticida fica tão perfeito da Kimiway. E a Kimiway também se concentra muito na questão atrativa, porque muitos ratos, eles estão aparecendo onde? Supermercados, alimentos, lojas de alimentos, depósitos de alimentos, distribuidores de alimentos e aí o rato come um alimento natural e quando você coloca um produto, um raticida, um bloco parafinado, uma esca fresca, um outro raticida aqui, um bloco estrusado, que não se parece em nada com o que ele está comendo habitualmente, com o que ele encontra na natureza, ele não pega. Então você precisa utilizar um produto que se assemelhe ao alimento natural do rato, que é a semente de girassol, com um forte atrativo não só de olfato, mas de visão também porque o rato enxergando o alimento bem conservado, num ótimo estado, ele vai com certeza pegar. Eu tenho recebido relatos de controladores de pragas profissionais do Brasil inteiro, que estão utilizando o Rato Whey e se surpreendendo com o resultado. O rato não refuga essa isca aqui, claro que ela precisa ser posicionada de uma forma qualificada, se os ratos comem no alto, você faz a iscagem no alto, se os ratos estão passando por algum ambiente e você está encontrando os rastros ali de pegadas de gordura, de fezes, de urina, você vai colocar nesse percurso o raticida. Ele pode ser colocado no sachê fechado assim mesmo, ele pode ser colocado dentro de um potinho, de um pratinho e ele pode ser colocado também até dentro do porta isca. Olha só, eu vou montar para você ver aqui, o porta isca tem tanto o coxo, o comedouro aqui dentro, onde você pode colocar essa semente de irassol. Deixa eu abrir esse pacote que eu vou pegar mais um, esse aqui estava fechadinho. Olha só, você pode colocar ele fechado aqui dentro. Então vamos lá, olha só, eu vou pegar aqui o ferrinho que segura o meu raticida e vou colocar ele aqui dentro. Pronto, os ratos vão fazer o trabalho de abrir o sachê, de se alimentar naturalmente aqui dentro. O coxo serve para segurar, o porta isca vai segurar várias sementes de irassol, casquinhas que vão cair ali dentro, para proteger até de ocorrência com animais que não são alvo ali querer pegar isso daqui, que vai estar contaminado. E também, olha só, esse suporte aqui, você pode colocar a semente de irassol direto dentro dele, ele é feito para isso. Então, usando aí de forma qualificada a semente de girassol, você com certeza, na Kimi-Wei do Rato-Wei, você vai conseguir um controle profissional de alta qualidade, de alta eficiência e vai acabar com aquela história de que o rato está comendo o veneno e não está morrendo, o rato não comeu o veneno, ele passou direto e não se interessou, aqui não tem jeito de ele não se interessar. O cheiro é muito gostoso, é muito atrativo e é muito mortal, porque como nenhum outro produto, o Rato-Wei tem o ingrediente ativo dentro da castanha. Comeu uma semente de girassol, morreu. O melhor veneno para ratos no mundo é o Rato-Wei, que tem bro de papo 0,005% na sua fórmula, também tem uma substância amargante para que outros animais não acabem se alimentando da carcaça daquele rato morto ou pegando essa lista aqui. Só os ratos, só os mamíferos ratos conseguem se alimentar de uma substância amargante como essa que tem aqui. Tem também outros raticidas, é uma medida de segurança. Para qualquer informação adicional você leia o rótulo, leia a bula do produto que você vai utilizar antes de você começar a fazer o uso do raticida. Uma informação muito importante que eu quero dar para vocês aqui. prestem atenção, o raticida não mata imediatamente. Os produtos de uso profissional, eles de propósito levam de 2 a 5 dias para matar os ratos, pode levar até 7 dias. Esse aqui não, esse aqui o rato sempre comeu uma quantidade grande e morre geralmente antes dos 5 dias. Mas por que isso? Porque se tiver uma infestação muito grande de ratos, uma colônia muito grande, todos os ratos precisam se alimentar antes de começar a morrer. Porque se um rato se alimentar e morrer com um veneno, os outros podem perceber a ação tóxica daquele material e vão bloquear que os outros se alimentem também, enxergando ali um potencial de risco. Porém, se os ratos começarem a comer aquele alimento, gostarem e não morrerem e continuarem saudáveis por 1 ou 2 dias, aí sim todos os outros ratos vão se alimentar, eles vão alimentar os filhotes que estão no ninho também. Então você vai ter um efeito muito legal, um controle muito qualificado se você utilizar esse produto aqui. Ratoway da Kimiway. Eu, Gabriel, peitava assim embaixo, eu já estou usando só o Ratoway na minha empresa e eu estou muito satisfeito com o resultado. Ótima rentabilidade, difícil dar um retorno quando dá retorno. Os ratos, porque os ratos comeram toda a quantidade de ratos que eu coloquei, então a gente coloca mais, eles voltam e comem de novo. E assim, a gente tem feito controles coisas bem difíceis somente utilizando o Ratoway. Inclusive ratos chegam a refugar outras iscas, softbait, iscas frescas, iscas naturais, eles não pegam, eles preferem sempre o Ratoway. Então não quer errar, o melhor veneno para rato do mundo, Ratoway da Kimiway. Tchau. Tchau.